Olá a todos! Voltamos aqui no nosso passeio na Polônia, em Vassóvia, neste mês de novembro. Vou mostrar um pouquinho para vocês. São exatamente 4h10 da tarde e a gente tem a impressão de que são 18h. Realmente noite, ali daquele lado, mostrando um pouquinho. Parece que já são 6h da tarde. Vou fazer um pequeno passeio aqui. Hoje é domingo. Vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso passeio aqui no centro da Polônia. Aqui, gente, é o Castelo Real da Polônia. Na verdade, ele serviu como sede para o Senado daqui da Polônia. É bem lindo. Não sei se dá para vocês verem um pouquinho mais de longe. Sem falar que são 4h15, 4h20 da tarde. Estou impressionada com o tempo aqui realmente. Escurece bem cedo. Então, aqui é um também dos monumentos. Nós não vamos para outra parte. Nós vamos ficar aqui na parte velha hoje. Estamos um pouco cansados, um pouco doentes também. Muito frio. Sem falar que nós estamos na Polônia, mas eles anunciam que a partir de terça-feira, em Lyon, na França, vai começar a nevar. Eles anunciaram também que o clima de hoje, quer dizer, de agora, do mês de novembro, está como se fosse o mês de janeiro. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a parte velha daqui de Vassóvia. Eu espero que vocês possam continuar com a gente nesse passeio e poder compartilhar com quem queira conhecer um pouco mais de Vassóvia, com um passeio mais personalizado conosco. Não somos profissionais, mas o que a gente gosta também é estar compartilhando esses momentos com vocês. Então, a gente parou aqui, logo nas saídas ali do castelo real. Então, ofereceram banana para macaco, no caso, né? Aqui nós paramos numa lanchonete que vende hambúrguer, que vende cachorro-queixe, que vende creche. Batata frita. Então, me procuram comer ali um cachorro-quente daqui, um cachorro-quente polonês. Vamos ver, na verdade, como é esse cachorro-quente polonês, porque eu já conheço cachorro-quente francês, já conheço cachorro-quente brasileiro, que é o melhor. Está para nós, que é o melhor. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês comendo cachorro-quente, mas eu vou tentar, né? Porque eu faço tudo isso sozinha. Mas o que vale é a intenção de poder compartilhar com vocês esses momentos. Então, vamos esperar o nosso cachorro-quente polonês. Aqui mesmo no frio, eles comem sorvete. Então, está ali várias pessoas comendo sorvete, tá? Não importa o frio, não importa quantos graus esteja fazendo, eles comem sorvete aqui na Polônia. Vamos comer agora o nosso cachorro-quente daqui da Polônia. De toda maneira, ele é muito diferente do da praça. Um pouco de cebola frita, com ketchup, mostarda, picos e salsicha. Então, vamos lá para a gente poder gostar o nosso cachorro-quente polonês. Então, está aqui o meu cachorro-quente. Sim, eles não dão nem guardanapo, né? Não entendo. Hum! Mostarda, ketchup, picos. Eu estava dormindo, me acordei para passear e me deram um cachorro-quente. Eu amei. Vou terminar de comer meu cachorro-quente e mostrar para vocês o nosso passeio aqui na parte velha de Vassal, velha na Polônia. Até mais. Cachorro-quente terminado com sachê. Uma delícia. Agora, a gente vai entrar aqui numa lojinha de souvenirs e mostrar um pouquinho para vocês o que a Polônia nos oferece em termos de souvenirs. Vamos lá. Vamos lá. É verdade que eu acho bem as coisas daqui da Polônia um pouco parecidas um pouco com Portugal, né? Toda louça, tudo o que eles fazem, típico, como se fossem lajotas. Eu acho muito interessante, eu acho super tudo lindo. E fico encantada porque tem um pouco de mistura tanto do Portugal como do nosso país maravilhoso. e que também tem um pouco de chita também. E que também tem um pouco de mistura tanto do Portugal. Sim, vamos lá. Bom, a gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado desse passeio Aqui nesta loja de souvenir Aqui em Polônia, na Vassóvia E agora Vamos para o nosso próximo passeio A cidade em si Porque ela é super linda Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Está um pouco escuro, mas eu espero Que vocês possam ao menos ver alguma coisa da cidade Porque eu estou sem flash Flash externo Mas o que vale a intenção, como eu sempre digo Então, até o próximo vídeo Aqui não está dando muito para vocês verem Porque está muita neblina Aqui é o Barbican Na verdade o Barbican é a única relíquia Daquela época Da fortificação que rodeava Aqui a cidade de Vassóvia Está muito nublado Eu tentarei fazer um vídeo melhor Durante o dia Mas o que está valendo, como eu sempre falo É o meu lema agora nos meus vídeos O que vale a intenção De poder mostrar para vocês E compartilhar onde a gente passa Aqui não tem nada de profissional Aqui é eu mesmo Com meu celular na mão Tentando mostrar para vocês As belezas das cidades onde eu passo E onde eu tenho a oportunidade de visitar Então é sempre bom estar podendo compartilhar com vocês Quem quiser poder dar a sua opinião Sugestão Eu aceito de coração aberto Tá bom? Então o nosso vídeo continua Fique ligadinho Gente, algo que eu queria compartilhar com vocês Dando uma pausa aqui no vídeo da visita Sobre a comunidade aqui na Polônia Eles são muito Como posso dizer? Não quero dizer crente nem católicos Eles creem muito em Deus Entendeu? Então é um povo assim Que acredita, sabe? E que tem fé Então isso eu acho muito bonito E por isso que eu gosto muito desse país Porque eu me sinto muito bem aqui Se eu puder aconselhar vocês Eu aconselho fortemente A virem visitar aqui Não é muito caro as coisas É praticamente a mesma moeda da gente Aqui no caso a moeda é o slot No caso aqui 4 slot É 4 euros 4 euros, desculpa gente É real Tô doida Então 4 slot Aqui é 4 reais Então é um país que não é caro Um país que é super agradável As pessoas são super gentis Mas o pequeno probleminha Realmente é só A língua Mas isso daí A gente resolve O importante é estar num lugar Agradável E que a gente possa se sentir bem É isso Continuando o vídeo A gente deu uma paradinha Agora aqui também Numas barraquinhas que vendem aqui Gordo Não tinha crepe Eu queria muito Eu comi agora cachorro quente Mas agora tava querendo Algo um pouco açucarada E Eu vou comer um wolf De nutella Pois é Porque aquele meu irmão disse Eu não sei o que Mas eu tô aproveitando Que eu tô comendo Então Assim que eu receber Vamos ver Com que cara que ele vai vir Então aqui é a nota Do nosso crepe Foi 9 slot E a gente comprou também Um negócio que se chama Bitas Mietana A 3 slot Então vamos ver o que vai dar No caso pra nós brasileiros Vocês podem transformar Isso daqui Em real Porque o slot É Como se fosse real Nossa Eu acho que agora Eu não vou poder comer Falando com vocês Não A gente pediu a bita Montra justo lá Seu leve de olho a bita Que eu esqueci da bita Pois é Dentro deve ter um creme Tá aqui O meu gofre De nutella Eu vou deixar vocês Pra me degustar O meu gofre De nutella Até daqui a pouco Gente Eu tô toda suja Olha Uma coisa que eles não dão aqui Gente Olha minha boca Tô toda suja Então É delícia Eles não dão Guarda-napa aqui Tchau Gente Olha Terminando aqui O meu gofre Me desculpa Ainda tô toda suja Mas ainda não dão guarda-napa Espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio Compartilha aí Desculpa as molecagem Eu tô toda suja Mas é assim que eu corto Fazer os meus vídeos Então Até o próximo vídeo Que meus dedos estão congelados Tchau, tchau 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 Tchau